Oi meus amores, como é que vocês estão? A receitinha que eu vim compartilhar com vocês hoje é de um manjar delicioso, muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Então não esquece do meu likezão e vamos parar de enrolação e bora para a receita. Então pessoal, para começar, na panela com o fogo desligado a gente vai adicionar uma caixa de leite condensado e quatro colheres de sopa de amido de milho. A gente vai misturar tudo muito bem até dissolver todo o amido. Em seguida a gente vai adicionar uma caixinha de creme de leite, 200 ml de leite de coco, 400 ml de leite e mais ou menos 250 ml de suco de laranja. O suco de laranja é da fruta mesmo e eu espremi quatro laranjas bem grandes. Elas estavam com bastante suco, então deu mais ou menos isso, 250 ml. E só agora a gente vai ligar o fogo e vamos mexer, mexer sem parar até engrossar. Quando o creme chegar neste ponto, a gente ainda vai cozinhar por mais ou menos sete minutinhos. Não é porque engrossou que está pronto, hein? Precisa cozinhar para não ficar com gosto do amido, tá? Então anota aí para não esquecer. Engrossou, conta mais sete, oito minutinhos ali mexendo, cozinhando, depois desliga e aí você pode passar para a travessa. Passado 30 minutos que o nosso manjar já está na geladeira esfriando, a gente vai fazer a calda para colocar por cima. Aí na panela eu adicionei 400 ml de suco de laranja, também usei a fruta, tá? Usei mais ou menos 5 laranjas, se eu não me engano, e deu 400 ml. Em seguida adicionei uma colher de chá de amido de milho, dissolvi no suco de laranja e o fogo está desligado. E por fim adicionei uma xícara bem cheia de açúcar. A xícara que eu utilizo aqui é de 200 ml. E agora é só ligar o fogo e vamos mexer até essa calda reduzir bastante. Ela vai dar uma boa fervida, vai ficar aí um tempinho no fogo. Quando ela reduzir e ficar bem transparente, é o ponto certo de desligar. Prontinho, nossa calda já está no ponto ideal. Desligamos o fogo e aí eu continuei mexendo por um minutinho até abaixar essa fervura. Adicionei em cima do manjar que já estava lá meia hora na geladeira. Então ele já está um pouco durinho. E agora a gente vai retornar para a geladeira por no mínimo 5 horinhas para ficar bem gelado. E esse foi o resultado da nossa receita de hoje. Pense em um manjar delicioso, suave. Ele é muito gostoso e muito fácil de fazer. É aquela sobremesa para a família inteira. Porque além de ser deliciosa, é aquela sobremesa que rende demais, gente. É perfeita. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o like. Compartilhe esse vídeo para ajudar a ser do café a crescer. Se inscreve aqui e ativa as notificações para não perder nadinha. E é isso. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.